Você, ainda chorando, pedindo um filho, e nós oramos, e Deus mandou o Isaac, e Deus depois mandou mais, e eu não sei porque não mandou mais, que não vai dar nem a conta, mas mandou dois lindos, eu sempre, eu sei que você é pastora, eu sei que você tem esse ministério, você tem um chamado, mas você apareceu na minha vida a primeira vez, como uma adoradora, então na minha memória, você é uma adoradora, eu chamo pastora Fernandinha, desculpem, mas isso é um assunto meu com ela, porque para mim, ela é uma menina, na minha idade, você sabe como é, é tudo, já quase na idade de ser neto, para a minha história, para a minha vida, para a minha lembrança, você é adoradora, eu lembro de tantas coisas a seu respeito, e eu posso dizer na presença, dos santos de Deus, que nenhuma delas me dá tristeza, e o que eu desejo, de todo o meu coração, é que você continue trilhando esse caminho, eu vi os olhos da sua mãe brilharem hoje, quando ela falou das suas peraltices, mas ela falou com tanta alegria, no dia da sua peraltice, que você ficou pendurada, ela deve ter ficado com tanta raiva, mas isso se transformou, num cântico de louvor, a Fernandinha foi perada, eu vi os seus olhos brilhando, quando você falou, da experiência com aquela bênção, no Santos do Morte, até eu fiquei apavorada, eu estava lá, eu descobri que era a pastora, a Fernanda que estava, porque tinha um menino que não parava, era uma coisa horrorosa, ele conseguia estar em todo lugar, nossa, ele não é educado, é isso? Depois que eu vim Que era o Isaac Ele é apenas uma criança Como você vai ser lembrado? Qual a história que você está contando? Na minha memória Embora pela lei natural das coisas Eu parto a dessa primeiro Eu quero lhe dizer que a memória que eu levo É de uma adoradora Linda Uma mulher que soma Uma mulher que produz Esposa, mãe, pastora Com ministério tremendo Reconhecida, amada, admirada Esse é a memória Eu tenho um prazer muito grande E sou muito honrada Por estar aqui hoje Nesse momento Compartilhando com a igreja de Jesus Cristo Essa hora de muita noite Em nome de Jesus Cristo O que eu desejo É que assim como aqueles magos Olhavam para o céu Durante anos Procurando a estrela Do rei de Jair Aqueles magos Ficaram anos Olhando Para o céu Por causa da profecia De Barão Olhando para a estrela Porque a profecia de Barão Fala da estrela E do certo E no dia que eles viram a estrela Eles caminharam Dois anos Com sua comitiva Pelo deserto Até encontrar O rei de Israel Quando eles se encontraram Eles se curvaram Eu fico imaginando A expectativa Daquele carvinteiro José Daquela doméstica Maria Com aquele menino Dois anos Inrequieto Pintando a droga Por ali E aqueles reis Do oriente Chegando Entregando ouro Incenso Aquilo foi um ir O que eles trouxeram ali Com uma adoração Foram muitos anos De estudo Pelos astros Para reconhecer A estrela Do rei A estrela Que apontava Para um lugar Certo Em Belém Eles Passaram Muito tempo De estudo Em pesquisa E dedicação Muito tempo Contemplando Os céus E muito tempo Atravessando O deserto No desejo De chegar Para adorar Para entregar A sua fé Eu desejo Para a pastora Hoje Do meu coração Diante Do trono De Deus Deixa eu dizer Deixa eu dizer Para vocês Porque Deus Está sendo adorado Desde toda a eternidade Deus criou O que era Do querubins E serafins E anjos E arcanjos E toda uma Pleia Celestial Para adorar E quando nós Começamos Um culto Aqui Nós invadimos Um culto Amém Que já está E andando Amém Então adiante Desse trono Que eu entrego O meu coração Dizendo que nós Como a igreja Le desejamos Essa expectativa Daqueles dias Que você esteja Buscando hoje Não apenas a estrela Que aponta Para o rei Mas Que o seu coração Esteja expectativa Na direção Do Maranata Na direção Da brilhante estrela Da manhã Gritando Cantando Louvando Adorando Na expectativa Do arrebatamento Que Deus Te abençoe Sempre Pastora Te guarde Para que você Seja sempre A alegria Do seu meio Aqui na vida Amém 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 Bendito o Senhor É o nosso casamento Bendito os nossos filhos Amém Que o Senhor Continue derramando Graça Favor Unção Sobre a vida Dela Ela continue Sendo essa mulher Guerreira Ousada De fé Nós somos gratos Ao Senhor Por tê-la Como hoje Eu sou grato Ao Senhor Por tê-la Como esposa Eu sou grato Ao Senhor Pelos filhos Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Nos deu Obrigado 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 por tê-la Obrigado por tê-la com a gente Obrigado por tudo que o Senhor tem feito Nesses anos E ainda vai fazer Ao Senhor a honra A glória E a nossa adoração Amém Então vamos acerter a isso Então vamos acerter a isso Pai o Senhor Pai o Senhor A glória A glória A glória A glória A glória Pai o shall Pai o OVERLINE Pai oetos E ooit Pai o Pai o Pai o Pai o Pai o Pai 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 Tchau, 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 tchau